Olá, queridos. Hi, everyone. Aqui é a Letícia do Aprenda English Comigo. Esse é o meu blog, aprendaenglishcomigo.blogspot.com e eu estou no post que comenta sobre imersão cultural, o que é. Se você tem a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos, se veio para visitar ou se veio para morar e gostaria de aprender a cultura e poder se comunicar, se você veio para morar ou mesmo se você está ficando alguns dias e você quer aprender a linguagem, assistir filme, assistir televisão em inglês, desenhos, é o mais fácil. Filmes, se você já conhece a história, também fica mais fácil. Obviamente a tradução não é ao pé da letra, né? Especialmente com comédias. Mas sempre coloque as legendas em inglês. na hora que você está lendo e vendo, ouvindo o som, como se fala, como a expressão, é muito mais fácil de você aprender. Assista filmes que você já conhece, já sabe a história, porque aí você não precisa prestar atenção no que está acontecendo. Preste atenção na leitura da legenda. E no som. Obviamente você tem o Netflix e YouTube, que é de graça. São lugares onde você pode achar vídeos. Também a importância de aprender qualquer língua. Música. Música é muito importante. Então, existe no YouTube vários vídeos com lyrics. Lyrics. Letra de música. L-Y-R-I-C-S. L-Y-R-I-C-S. Lyrics. Também, de imediato, o mais importante é você aprender o ABC. É uma musiquinha. Ajuda na hora de lembrar, na hora que você precisar soletrar o seu nome. Especialmente se você estiver no telefone com alguém. Nomes como Nogueira, Guimarães, não fala da mesma forma. Obviamente, eles não têm o Gui, que é o G-U-I. Ou o G-U, é muito difícil para eles. Eu também indico, para quem já tem uma noção, livros. Leitura é muito importante. Então, conhecimento de... Obviamente, o som não existe, mas... É bom para você... Se você já leu o livro, se você gosta, tem algum artista, autor americano que você conhece, você gosta, se você já leu em português, tenta ler o mesmo livro em inglês. Biblioteca, vá à sua biblioteca. Tem muitos recursos lá, livros de gramática, tem DVDs, tem CDs próprios, né? Para você alugar de graça, né? Pedir emprestado, né? Pedir emprestado na biblioteca. Existem vários professores no YouTube. Eu não recomendo muito, muitas pessoas, mas tem o Eat Sleep Dream English, que é o Tom. Ele é muito bom, mas o inglês é britânico, não é inglês americano. Mas, de mesma forma, você quer se comunicar? Tem a Rachel, que ela trabalha com a fonética e a pronúncia dos vídeos das palavras em inglês. Então, um nível intermediário, porque ela fala rápido... Ela fala inglês rápido, mas é bom. Mesmo você não sabendo muito, você... Indo lá e prestando atenção. Ok? Então, é isso por hoje. Eu espero que você aperte o subscribe, né? Dá um like nesse vídeo para mim. E volte, retorne sempre. Dá o subscribe, aperta o sininho para saber quando o vídeo novo chega. Tá bom? Obrigada. Thank you very much. I'll see you next time. Tchau. 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 Tchau.